TV Batuíra Portugal, para lá do amanhã. Eu vou pedir um pouquinho de tempo, porque me pegaram de surpresa, né? E eu estou um pouco, assim, emocionado. Puder recuar a primeira imagem, se for possível. Bem, aí. Excelentíssimas senadoras, excelentíssimos senadores, funcionários, subalternos e outros dessa Casa, e todos os convidados e convidadas presentes. Meus cumprimentos através da pessoa do senador e médico Nelsinho Tradfilho, a quem expresso meu profundo agradecimento pelo honroso convite para que ele está nesta data em que comemoramos o Dia do Médico em nosso país. Por que estou aqui? Me parece que o motivo principal foi a chegada ao senador Nelsinho, de informações sobre minhas atividades espiritualistas e científicas apresentadas em vídeos, livros e palestras no Brasil e no exterior, nos quais relato meu testemunho sobre estranhos fenômenos de teletransporte e materializações de seres denominados espíritos desencarnados, que mesmo já tendo passado pelo fenômeno natural da morte, como todos passaremos, continuam vivos habitando universos paralelos a este em que ainda estamos, expressos pelas religiões como planos espirituais, rastrais ou celestiais, dentre outras denominações. Tais ocorrências, por mim testemunhadas, que exigem a manipulação de um fluido de alta potência energética, expelido pelos chamados sensitivos ou médiums de efeitos físicos, presente em todo ser vivo e denominado por Charles Richer, descobridor da resposta na filática humana, como o ectoplasma, foram por mim presenciadas, estudadas e pesquisadas ao longo de quatro décadas no lar de Frei Luís, o maior centro espírita do Rio de Janeiro, que aqui está na imagem projetada. E, curiosamente, o maior centro espírita do Rio de Janeiro é comandada por uma entidade católica, ainda assessorada por outras duas entidades católicas, Frei Leonardo e o Padre Isabel, de onde deduz-se facilmente que nós é que nos dividimos, em evangélicos, em católicos, em espíritas, em protestantes, em hinduístas, maometanos, ateus, os judeus, etc. Eu acho que, para esse tal Deus que eu não compreendo, por enquanto só sei que ele existe, não existem essas divisões. Nós é que nos dividimos, mas, na realidade, somos um único rebanho, um único conjunto familiar comandado por um único pastor. Tamanhas foram as constatações trazidas nessas sessões, extremamente raras ao longo da história, extremamente raras ao longo da história da humanidade, mas, contudo, comprovadas por inúmeros vultos da ciência, inclusive detentores do Prêmio Nobel, que me vi, na obrigação de trazer a público, especialmente a minha classe, a classe médica, o resultado deste longo trabalho que agora aqui apresento, em curto resumo. Que constatações obtidas, principalmente em diálogos com médicos que já viveram nesse mundo que nós estamos, faleceram ou desencarnaram e se teletransportaram e se materializaram nessas uniões? Evidentemente, agora habitam outros planos de existência para onde nós nos transportaremos quando chegar o momento. Que constatações obtidas foram essas? Somos todos seres imortais. Segundo, o que denominamos corpo físico é, em verdade, um veículo transitório que necessitamos para interagir com esse universo. A vida, porém, não está na matéria a qual tanto valorizamos e, assim, transmitida a esta pelo componente extrafísico, imaterial, energético e imortal, denominado alma ou espírito. Terceiro, não é a primeira vez que aqui aportamos e nem será esta última. A reencarnação é uma verdade consolidada. Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Poderemos retornar em qualquer nação, raça, regime governamental, família, profissão, religião ou sexo. Todas essas verdades, mais cedo ou mais tarde, serão comprovadas pela nossa ciência, lançando definitivamente por terra as motivações que levam às guerras, desavenças e intolerâncias de toda espécie. Nossos equipamentos médicos já utilizam a antimatéria no escrutínio dos corpos humanos e se acham em célebre avanço na detecção da sobrevivência e imortalidade na alma. Diante de tal constatação, por que investir, por exemplo, no comércio de armas, já que a morte não existe? Quarto, nossa evolução é acompanhada e vigiada por um governo imaterial e espiritual, como andado por um Cristo planetário há cinco bilhões de anos. Seu nome? Jesus. Quinto, não estamos ocupando os lugares que estamos como governantes, médicos, representantes do povo, homens da lei, da ciência, das artes, pais e mães de famílias ou qualquer outra atividade por mero acaso. O acaso não existe. Sexto, muitas das doenças que nos acometem não têm origem nos corpos físicos e sim no componente extrafísico-espiritual, onde estocamos as impurezas geradas pelos vícios, seja qual for, e o mau cumprimento dos deveres para com o próximo, nessa e em vidas passadas, e que assim se exteriorizam através de enfermidades como, por exemplo, o câncer. Nós, médicos, estamos muitas vezes tratando os efeitos. Não sabemos as causas, como, por exemplo, tumores de alta malignidade que acometem fetos. Deus existe. Mas por que permitiria tamanha tragédia biológica se a criança nem nasceu? Fez mal a quem? Queremos agora respostas lógicas e racionais que não estão nos sendo dadas. As religiões estão nos levando até a morte, mas não sabemos nada do que poderá acontecer além dela. Que vamos continuar vivos? Me foi informado e me convenceu. Que esperte de corpo eu terei? Necessitarei de algum alimento? As crianças que falecem em terra e idade continuam crescendo? Idosos revenescem? Cegos voltam a enxergar? Paralíticos voltam a andar? Nós não sabemos nada. Então, há necessidade da ciência na comprovação e revelação do que acontece depois do fenômeno natural da morte. É chegado o momento, senhoras e senhores, de refletirmos sobre quem somos, de onde viemos e para onde estamos indo. E nesse desdobramento terá papel fundamental a tecnologia e a ciência, que se acham em velocidade evolutiva jamais observada na história, no desvendamento do que é ainda incompreensível e tido a razão de milagres, entre aspas. O sobrenatural não existe. Tudo é regido por leis naturais, físicas, químicas e biológicas, conhecidas ou ainda desconhecidas pelos nossos cientistas. Quando eu chego num hospital moderno no Rio de Janeiro, para realizar algum procedimento cirúrgico, eu não abro a torneira com as minhas mãos. Eu passo a minha mão incêndio a uma célula fotelétrica e a água sai sem que eu toque nada. Talvez se eu tiver com um selvagem ou uma criança ao meu lado, ele ache que eu fiz um milagre. Não existem milagres. Existem leis físicas, químicas e biológicas que a nossa ciência não alcançou, mas a própria ciência é humilde o suficiente para reconhecer que só sabe o que acontece em 4% do universo. Em 96% do que acontece no universo, a nossa ciência não sabe. E é expressada em energia escura, em matéria escura e outras energias. O sobrenatural não existe. Tudo é regido, portanto, por leis naturais físicas, químicas e biológicas, conhecidas ou ainda desconhecidas pelos nossos cientistas. Portanto, a vida espiritual é uma lei natural. Todas essas convicções, absolutamente inabaláveis na minha pessoa e muitas outras, acham-se alocadas em seis livros, por enquanto, da nossa autoria. No primeiro, denominada a face oculta na medicina, e no quinto, a medicina mediúnica do futuro, demonstro que nenhum médico da Terra que honre a sua profissão jamais estará sozinho, nem mesmo os que não acreditam nessa verdade. Há pouco tempo, conversei com um colega, talvez incluído nesse grupo, e indaguei ali. Colega, você tem ideia de quantos pacientes você já operou? Com a maior tranquilidade, uns 23 mil. Então, mais uma vez, está comprovado no meu entender que a conduta é mais importante do que a crença. Enquanto cuidamos dos corpos materiais dos nossos pacientes, colegas dos universos paralelos ao nosso cuidam do seu componente extrafísico e nos intuem mentalmente que a atitude tomar. Tamanha a sua humildade, que não nos permitem sequer perceber seu auxílio, deixando o mérito e a glória da vitória sobre as doenças inteiramente sobre os nossos ombros. Porém, ouso afirmar, ouso afirmar, que sem esta ajuda imponderável aos nossos pobres cinco sentidos, muitos dos sucessos por nós alcançados no tratamento das doenças não seriam alcançados. mostro agora uma imagem, onde os senhores veem a fotografia de Frei Luís, um frade franciscano, alemão, que veio para o Brasil na primeira metade do século XX e se radicou na Serra do Rio de Janeiro, na cidade de Petrópolis. E à esquerda, mostro um desses médicos, que já teve um corpo igual ao meu, passou pelo fenômeno natural da morte e, sob condições especialíssimas e raríssimas, com manipulação de tremendas quantidades de energia, pode se teletransportar e, durante alguns momentos, se materializar no nosso meio. Tanto está materializado que impressionou uma chapa fotográfica. Nitidamente se nota nas mãos desse médico um lírio. Quando ele se teletransportou e se materializou e foi fotografado, o lírio foi uma homenagem ao Frei Luís, que, quando habitava um convento na cidade de Petrópolis, era quem cuidava dos jardins do mosteiro. E ele adorava lírios e violetas. E, pelos benefícios que esse colega alemão, morto na Segunda Guerra Mundial, recebeu dessa entidade católica, ele se materializou com o lírio em suas mãos. Próxima. Os senhores estão vendo aí uma fantástica fotografia conseguida também no lar de Frei Luís de um desses raríssimos médiums ou sensitivos, em transe profundo, expelindo pelos orifícios naturais do corpo, como nariz, boca e ouvido, essa substância fluídica ainda não alcançada pela nossa ciência e que permite que eles se teletransportem e se materializem ao nosso meio. Próxima imagem. Aproveito essa imagem para as minhas últimas palavras desse momento inesquecível. que o Criador abençoe todos aqueles que se dedicam à cura, ao alívio e ao consolo dos seres humanos e também aos esculápios das outras dimensões que nunca nos abandonam em nosso edifício labuta. E peço a esse Criador que, quando chegar o meu momento do transporte, da separação desse corpo físico que eu utilizo como instrumento ou como veículo nesse universo, que me permita que eu também me aproxime de algum colega que continue na Terra, intuindo e cuidando das partes imateriais, energéticas e mortais dos pacientes que serão por ele tratados. Senador Nelsinho Trades, não há palavras, mas vou tentar agradecer. Muito obrigado pelo honroso convite de aqui estarmos, nesta data de comemoração pelo Dia do Médico. Que tenhamos a consciência de que devemos assumir nosso posto de trabalho junto aos enfermos com a dignidade e absoluta compreensão do porquê somos médicos e do propósito de nossas existências. Muito obrigado.